Oi, oi, oi! Vamos para mais um vídeo. Gente, vou fazer um vídeo aqui da rotina da minha tarde. Acho que eu nunca gravei a minha tarde, mas não é muito diferente da manhã, quando eu tô em casa. Enfim, vou gravar, tô em casa, vou gravar a minha rotina aí do que eu tô fazendo. O que vocês acham que eu tô fazendo? Comenta aqui o que vocês acham que eu tô em casa fazendo. Vou dar um segundo pra vocês pensarem. Isso mesmo, tô organizando casa, tô tirando, tem sol, então eu tô aproveitando, tirando roupa do varal e colocando roupa de novo. Tirando roupa da máquina, enchendo a máquina, enfim, aquela loucura. Eu vou organizando a casa aos poucos, mas aí como eu tava saindo pra trabalhar, então a casa vai ficando. Aí hoje eu fiquei em casa, não vou trabalhar, então vou aproveitar pra fazer umas coisas assim mais pesadas. Eu queria passar numa loja aqui e comprar uma vassourinha, que o João comprou uma pra ele usar no caminhão, muito boa, assim. Ela é durinha, assim, pra você esfregar chão, banheiro, e ela pega todos os cantinhos. Então, tô querendo muito aquela vassoura e quem sabe eu consiga aqui nesse vídeo ainda ir lá comprar pra vocês. Gente, eu falei pro meu amigo, eu falei pro Robson, gente, eu fico pensando agora na vassoura. Eu fico sonhando com a vassoura, eu fico imaginando eu lavando meu banheiro, lavando a sacada com a vassoura. Vê se pode isso, né? Antigamente eu tinha outros sonhos, agora eu sonho com uma vassoura. Mas é isso, então vamos sair, continuar essa organização. Esse vídeo vai ser mais pra gente bater um papo mesmo, organizar as coisas por aqui, ficar mais uma coisa de amigas. Vocês vão me fazer companhia, eu tô sentindo que eu tô precisando de companhia hoje e vocês vão ser minha companhia aí. Querem ver como é que tá essa sacada aqui? Ai, gente, que vergonha. Porque é sempre roupa e calçado, né? Mas eu vou mostrar. Eu tenho intimidade com vocês pra mostrar isso. Olha aqui como é que tá essa sacada. Tem leg pendurado ali, roupa pendurada no cabelo. Coloquei essas calçadinhas aqui no negócio da sacada. Até alguém do prédio reclamar, eu tô colocando. Eu vi que as vizinhas, tem vizinha que também faz isso, então não tô sozinha. Gente, é muito bom aproveitar esse solzinho ali. Aqui fiz uma maquinada só de toalha e coisas de mesa e paninhos, olha. Deixei eles de molho na água quente, com que boa e tudo mais. Aquela coisa, aquela química que dona de casa sabe fazer. Aí eles ficaram bem branquinhos, eu bati numa batida mais demorada. Aí estendi eles aqui agora. Aqui tá uns calçãos do João que tá terminando. Aqui mais uns paninhos de pia. Esses meus tênis aqui são tênis que eu usei. E aí eu cheguei, usei ontem, ontem e ontem. E aí eu cheguei, só tirei eles daqui fora, mas eu preciso limpar eles. Esse azul aqui tá bem sujo, né gente? Então esse é o tênis pra limpar. Aqui, quem tem gato sabe, se a caixa de areia não tiver totalmente limpa, eles fazem fora. Então olha isso aqui, tenho que limpar. Não tem jeito. E aí eu quero aquela vassourinha pra isso, sabe? Pra eu me esfregar bem aqui. Esfregar em cima dos rodapé aqui, da sacada, que ele vai ficando amarelado. Pegar bem esses cantinhos aqui. Então tenho que limpar essa sacada. Tenho que dar água pra minhas plantas. Gente, vou conversando aqui com vocês enquanto eu tô fazendo o meu serviço. Eu queria saber se vocês são pessoas de paciência. Se vocês têm paciência. Porque eu descobri... Descobri não, já sabia, mas tô tentando mudar. Porque eu sou uma pessoa que não tenho muita paciência pras coisas. E uma das coisas que eu não quero mais trabalhar com o meu marido, no caso, né? Trabalhar com o João. É por isso. Porque eu não tenho muita paciência. E o João é uma pessoa totalmente paciente. Então eu acabo interferindo muito no modo dele. De resolver as coisas. No modo dele de vida. Em geral, ele é muito paciente. E eu sou mais ativa. Então eu quero resolver as situações muito rápidas. Quero tirar limpo as coisas. Eu não gosto que me enrole. Eu percebo muito, muito assim, se uma pessoa tá me enrolando. Assim, então eu sou... Deveria melhorar esse lado meu. Deveria aprender com o João a ter mais paciência. É um defeito meu. Mas aí eu tava pensando que também não é só defeito. Às vezes é pouco. Porque aí você não se mete tanto em rascada, né? Você, quando você ver que vai dar alguma coisa errada ali, tu já... Já muda o caminho. Então eu acho que por isso que eu sou... E aí já não é mais a questão de paciência, né? É um pouco de intuição também. Eu tenho a minha intuição muito ativa, muito forte. Então eu percebo muito as coisas de longe, assim, sabe? E aí isso também acaba interferindo bastante nas coisas do João. Porque se eu tô trabalhando com ele, porque ele não é assim. Ele não tem a sentuição igual eu. Então o modo dele de ver as coisas é bem diferente do meu. Então acaba gerando, assim, o atrito que, olha, gente, só por Deus. Trabalhar com o marido não é fácil. Quem trabalha aí sabe como é difícil você conseguir trabalhar com o teu marido. Até porque a gente mulher é bem diferente, né? Então eu tô revendo isso, tô revendo algumas... Tô aprendendo com isso, né? Faz um... Não, desde que a gente casou praticamente ele trabalha junto. E com todos os empregos que a gente tem, a gente trabalha junto. Pro João é muito mais fácil e ele... Pra ele tá tudo bem. Ele fala que a gente não precisa parar de trabalhar junto e tudo mais. Mas pra mim já tá me incomodando muito. Eu quero... Quero desvincular isso, sabe? Desvincular nosso casamento, da nossa vida profissional. Porque pra mim dá muito atrito. Porque eu sou muito diferente dele. Só que quando a gente não tá trabalhando junto, a nossa vida é uma maravilha. Então, estamos resolvendo isso daí. Mas a verdade é essa. Trabalhar com o marido não é bom. E é bom assim, se vocês são muito parecidos. Se vocês têm personalidade muito parecida, deve ser bom. Mas no meu caso, com o João... A gente tem a personalidade muito diferente. Eu sou mais de mandar, sou mais... De fazer e acontecer. E o João é mais de analisar a situação. Eu falo o seguinte, tem que analisar a situação ao médico. Que tem que analisar um exame, dar um diagnóstico certeiro. Aí ele tem um advogado que tem que analisar direitinho o caso. Que pode interferir na prisão ou liberdade de alguém. Mas nós que trabalhamos assim, mas que não interfere na saúde, na liberdade de ninguém. Não precisa analisar tanto assim. Tem que ser meio papo, resolver as coisas. Mas é isso. Então, eu estou aqui dobrando todos esses panos de... De chão. Nem sabia que eu tinha tanto pano de chão aqui pra dobrar. Mas tem uma pilha. Olha, tem um... Tem bastante pano de chão aqui. Pra dobrar. Dei uma ajeitada ali na lavanderia. Tirei os lixos da casa toda que estavam me incomodando. Agora eu vou organizar primeiro essa pia. Aí eu vou pro chão. Aí eu termino a lavanderia no chão. Mas coloquei já bastante roupa de molho. Eu tô começando a lavar meus casacos que eu tava usando agora nesse frio. E aí eu não tava usando o casaco, eu não lavo sempre. Aí agora como o frio já tá indo embora, eu já tô começando a lavar meus casacos pra deixar guardado, né? Pro inverno que vem. E vamos lá, então. Fiquei sem fôlego de subir e descer essa escada. Tô precisando ficar um pouco de pé descalço, sabe? Ai, eu nunca mais falei pra vocês do meu joelho, mas o meu joelho tá super bom. Eu parei de tomar remédio. Parece que desde que eu parei de tomar remédio ele melhorou. Nossa, o meu café hoje ficou ruim, ficou frio e fraco. Nossa, pensa. O café frio e fraco é uma das coisas que não dá, né? Fiquei sem fôlego. Outra coisa que eu queria contar pra vocês é que eu tô tão feliz que eu achei um lar pra uma gatinha que eu tava procurando casa e ela já era uma gata adulta, daí é mais difícil, né? E ela ia lá na minha mãe comer, sempre nos horários de almoço, janta, tadinha, parecia lá na minha mãe. E aí cobre o golpe, né? A gente trata ela, claro, mas ela era bem carinhosa. Ela via no meu colo, dava pra ver que é um gatinho que queria uma casa, né? Todo bichinho quer ter uma casa. E aí eu consegui uma adoção pra ela, uma adotante. E ontem ela já foi pra casa nova, já tomou banho. Daí a moça me mandou foto dela na caminha, depois do banho. Ela tava com uma cara, uma cara, ninguém não tinha de quem, tipo, quem é isso? O que que tá acontecendo? Tipo, acho que ela tava, né, pensando, meu Deus, aonde que eu vim pra meter. Mas ela é bem carinhosa. Ela vai se adaptar. E a moça falou que vai cuidar super bem, que já viu que ela tava com pulga, vai dar remédio pra verme. Vai no veterinário, enfim. Falou que ela vai ter uma vida de princesa. Aí quando eu consigo a adoção, assim, eu acompanho por um período, assim, de 15 dias, um mês. Também não vou ficar a vida toda enchendo o saco da pessoa, né, monitorando a pessoa. Mas pelo menos por uns 15 dias, eu acompanho, peço pra me mandar foto. Vou acompanhando o processo, mas eu tô bem feliz. Nossa, não vai ser uma gata tão linda. Ela tava bem acabadinha, coitada. Deitar na rua. E aí agora que meu trão, eu não posso socorrer, né, Porque eu moro no apartamento, mas Eu dou suporte assim, eu ajudo algumas ondas, eu Faço isso, sempre tenho ração no carro Dou comida É o que eu posso fazer agora, né, ou assim, no caso, quando Eu consigo ter mais contato, eu arrumo uma casa, o bicho, o tiro da rua E é isso. Nunca parei de fazer Essa parte, nunca parei de ajudar os bichinhos totalmente Claro que o ajoem-bio ajudava bem mais, né, porque eu resgatava E podia levar pra casa Cuidar e só depois procurar A adoção Aqui eu não posso Mas continuo fazendo Mesmo assim, de uma forma que eu posso Eu continuo Tô terminando já essa docinha aqui Eu Não tenho muita experiência, assim, muito jeito Pra gravar vídeo, assim, falando e fazendo alguma coisa Eu acho tão estranho Mas só que é um tipo de vídeo que eu acho legal E eu mesma nunca faço, sabe Tipo, fazendo alguma coisa e conversando com vocês Eu acho que fica tão legal, né Eu só faço aqueles vídeos bem cortados, assim, bem editados E eu acho que tá na hora de eu começar A dar um passo à frente e começar a fazer esses vídeos, assim Conversando, fazendo alguma coisa e conversando com vocês Aos poucos a gente vai Aperfeiçoando tudo na vida, né Tudo é tempo, tudo é experiência Tô pensando que eu vou fazer de janta Tinha pensado em fazer um risoto Mas eu tô com um restinho ali de feijão E arroz que eu quero que o João coma Pra não ir fora Então eu vou fazer, acho que só uns filetinhos de frango pra ele E pra mim eu tenho minha sopa pronta, né Porque de noite eu só tomo sopa Então eu já tenho ela pronta Eu só vou esquentando E aí pra ele eu vou fazer uns filhazinhos de frango Eu tenho peito de frango ali Vou fazer grelhado pra ele, assim Um franguinho E daí com arroz e feijão Gente, continuo aqui Consegui varrer bem minha casa Consegui já tirar uma rodada de roupa Estender Eliminar a pia ali Mas o chão, ainda não passei pano E ainda limpei os banheiros Vou deixar isso por último Que aí eu limpo o chão E não mexo mais em nada Até porque eu ainda tô lavando roupa E ainda tenho os tênis E eu tô pensando se eu coloco os tênis na máquina Ou não Porque a máquina não limpa muito bem Mas eu tô com uma certa preguicinha De lavar eles na mão Então não sei Tô aqui com a minha blusa molhada De tanto mexer com água Já coloquei as plantas lá pra fora Pra elas tomarem água Enfim Já tô meio que Já indo pra finalmente Ai, tô louca pra sentar Tomar um banho Sentar, comer uma pipoca Eu não vou lavar o cabelo hoje Porque eu vou passar um óleo Vou dormir com o óleo Vou lavar ele amanhã de manhã Não vou fazer minha caminhada agora Porque eu tô muito Vou ficar Já tô cansada Então imagina Até eu terminar todo esse serviço Eu vou tá mais cansada Agora o que eu vou fazer Eu vou dobrar as roupas Que eu já tenho secas E guardar Eu lavei umas roupas na mão também Porque Tem alguns casacos meus Blusinhas Que eu não coloco na máquina E sutiã Eu também não lavo na máquina Então eu lavei umas coisas na mão Isso acaba cansando bastante Olha Essa parte aqui Da cama É tudo roupa Que eu tenho pra dobrar Então eu vou dobrar Essas roupas Arrumar a cama Que aí aqui o quarto Já fica praticamente pronto Só passar um paninho Mas eu vou passar um paninho Meio que seco Aqui mesmo Porque ele é o piso vinílico E aí aqui Eu já posso Deixar esse quarto pronto Gente Outra coisa que eu queria Conversar com vocês Pra aproveitar Porque eu tô dobrando Essas roupas aqui É que eu fui Do cinema Quarta-feira passada Assisti o filme Da Barbie Fui com a minha amiga Eu tenho uma amiga Que a gente sempre foi Do cinema junto E aí a gente foi E gente Eu adorei o filme Eu fiquei emocionada Várias vezes Quase chorei E outras vezes Eu achei muito engraçado Também Tipo a situação Do Ken Eu achei bem engraçada Sabe Ele Nossa O ator é perfeito Pra aquele papel E tem bastante música Então é legal Pra quem gosta De musical Tem bastante música No No filme E aí Ela aborda bem Nesse universo Feminino A Barbilândia É dominada Só pelas mulheres Lá É uma mulher Que é presidente E as mulheres Que são Que estão Em todos os cargos O Ken Os Ken É só o Ken Então é bem legal Também Porque aborda Assim bem De leve Mas aborda A questão De que as vezes A gente quer tanto Se impor Que acaba Anulando o outro Tem essa questão Também Então a gente Que tá num relacionamento Há muito tempo Sabe como é que é E as vezes A gente tem que dar Uma baixada Na nossa bola Porque São duas vontades Né São vontades De duas pessoas Vontades diferentes Muitas vezes E aí Que tem que entrar Num acordo Pro Relacionamento Funcionar Mas só que No caso Da Barbie Ela não gosta Mais do Ken Ela quer viver Coisas novas Aí depois Que ela vem Pro mundo real Piorou ainda A situação Pra ele Mas O filme É muito bom Não é um filme Infantil Claro que não Até a classificação Dele é 12 anos Não é infantil Mas É bem leve Assim É pra adolescente Infanto Juvenil Adulto Então Eu gostei bastante Não é à toa Que é o O fenômeno Que é Né Enche um pouco Mais a nossa Moral Como mulher Mas também Tem a questão Triste Da Barbie É Ter o estereotipo Né De loira Magra Bonita Bem cuidada Então Quando ela vem Pro mundo real Ela descobre Que muitas mulheres Na verdade Não gostam Dela Por causa Dessa cobrança Que tem De ser Barbie De ser igual A Barbie Então ela leva Um baque Quando ela descobre Isso E aí É legal Que aparece A A filha Nossa Minha falsa Encheu de pelo A filha Da Da mulher Que inventou A Barbie Que foi A inspiração Para a boneca Ela aparece No filme Ela é uma senhora Hoje em dia Mas é legal Que ela aparece Numa das cenas Bem emocionante E a Barbie Fala para ela Você é tão Tão linda Achei bem legal Gostei bastante Agora vamos ver O que vai vir De novidade O último filme Que eu tinha Assistido No cinema Tinha sido O John Wick Nossa Eu sou muito fã Do John Wick Do Kenyon Reeves Em geral Mas o John Wick Acho que é O filme dele Que eu mais gosto O John Wick Para mim É uma pessoa Não é um personagem E aí O último Que eu tinha Ainda assistido No cinema Foi o John Wick E aí eu fui Com o João Agora vamos ver Aí o próximo filme Que eu vou querer Assistir no cinema Não é todo filme Que eu quero Assistir no cinema O gavião Vem ali Na sacada Comer As minhas flores Tem uma planta Minha que floriu Aí ele vem Com minhas florzinhas Eu deixo ele vir Comer Na verdade Não é um gavião É um urubu Ele está ali Me ouvindo falar Agora eu deixo ele comer Para mim não tem problema Ele vir comer Meu único problema É que as gatas Querem ir lá Brigar com ele Agora eu fechei A sacada ali Para deixar ele vir Porque pensa É uma planta Eu não vou negar Tadinho do bichinho O ecossistema Está tão estranho Que o urubu Vem atrás De planta Para comer Nossa Nem me lembrava Desse macacão Aqui Ele vem atrás De comida Coitado Pense Ele é Meio que domesticado Vive aqui no prédio Para ver como as coisas Estão Estranhas No ecossistema O João comprou Esse negocinho Aqui de tirapelo De uma senhora Eu e o João A gente compra sempre Essas coisas Desse vendedor ambulante Porque Para ajudar Essa semana Eu comprei Turufa Eu comprei Pé de moleque O João comprou Isso aqui A gente sempre está comprando Vocês lembram Que eu já comprei Até Jogo de balde Mesmo viajando Porque A pessoa está ali Trabalhando A pessoa está ali Ganhando o dinheiro Dela Então a gente sempre ajuda Como a gente gosta Que vão lá Do nosso trabalho Comprar A gente também Entenda lá Outra pessoa E agora Eu vou usar Vamos ver se Ele funciona Na verdade Eu acho que ele é Só para tirar pelo Mesmo Eu estou tentando Tirar a bolinha Bolinha ele não tira Preciso comprar O negócio Daqueles Estirar a bolinha Que essa calça Que na verdade Ela está com Bolinha Não é pelo Para a bolinha Não funciona Mas acho que Para pelo Sim Deixa eu ver É Não é dos melhores Mas Para pelo Funciona Eu vou deixar Vou guardar Essa calça Do lado Avesso Para ela não ir Pegando pelo Bolinha Acho que eu não Mostrei para vocês Mais uma viagem Que eu fiz Viagem para Goiás Nossa Isso aqui não funciona Nada Ou eu não sei usar Mas não funciona Eu comprei Esse boné Aqui comprei Essa cor Porque eu gosto Da cor Mas aí Depois Eu vi Que está todo mundo Usando Inclusive homens Essa cor De boné Aqui Tipo Eu comprei Sem saber disso Mas agora Eu vejo Que todo mundo Tem esse boné E todo mundo Está usando Então eu tenho Que usar o meu Também Eu quero usar Ele para sair Sabe Não para fazer Caminhada Quero usar ele Para sair Mesmo Para montar Look Bonito Comenta aí Se vocês gostaram Dessa cor Agora Preciso De um boné Preto Lavei Minha blusa De caminhada Eu fiquei Só com esse Moletom Nossa Muito bom Esse amacete Eu fiquei Só com esse Moletom De caminhada Essa jaqueta Eu uso ela Toda hora E aí Lavei Ela também Está bem limpinha Bem cheirosa Minha Jaqueta De caminhada Gente Consegui Consegui Organizar Toda a roupa Aqui Consegui Organizar Aqui A cama Também Agora Eu vou Só finalizar O chão E eu volto Com vocês Depois que eu já Tiver tomado Um banho Que eu já Tiver passado Um hidratante E que eu Tiver comendo Minha pipoca Daí eu volto Falar com vocês Tá bom Espera aí Que ainda tem Mais um pouquinho De vídeo Voltei Eu falei pra vocês Que deixava O urubu Vir aqui Comer a minha planta Mas olha o que ele fez Ele derrubou Olha só Tadinha da minha planta De novo Eu já mudei Ela de vaso E agora acontece Isso com ela Tomara que eu Consiga Recuperar Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Já fiz aqui minha bacia de pipoca e agora já coloquei ali na minha TV a série que eu tô assistindo agora a doces magnólias e é isso ó comer minha pipoca ficar deitadinha ali já tomei um banho passei um hidratante tô de boa já tô usando pijaminha de verão tá bem calor aqui e é isso então vou me despedir de vocês aqui pra comer minha pipoquinha pra ter meu momento relax espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram comenta compartilha curte me ajuda a crescer aqui e eu espero vocês no próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!